Estamos com Sosa, jogador do selecionado de Brasil. Conta-nos como viveram hoje um partido tão emocionante como o que tiveram hoje com seu oponente Estados Unidos. A partida foi bem dura. A gente conseguiu colocar o nosso jogo em prática, mas ao final eles conseguiram um empate, fomos para o Shootouts e graças a Deus conseguimos ser vitoriosos. O momento dos Shootouts. O que aconteceu pela mente do Brasil nesse momento? A gente estava bem confiante. Acho que foi a paciência mesmo. A gente treinou muito, 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 muito. Durante esses quatro meses fora, treinando os Shootouts, sabendo que tinha essa possibilidade de pegar um Shootout no final. Ganhar essa classificação nos Shootouts é emocionante, é muito legal. Bem, bem-vindos ao Rio, sua casa. Obrigado. Bom, tem muita gente que nos viu hoje no estadio, muita gente que está no Brasil, me imagino, família, amigos. O que pode lhes dizer neste momento? Pessoal, muito obrigado pelo apoio. É muito gratificante ter vocês junto conosco. E vamos para o Rio, vamos para o Rio. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.